Fala rapaziada Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma review E hoje nós vamos trazer uma novidade no mercado O Arguile Hogshead Como vocês podem ver já aqui no vídeo E a gente vai falar sobre ele hoje Roda a vinheta Daqui a pouquinho a gente já volta fumando Voltamos aqui galera Estou aqui com o meu amigo Kaled E aí galera, tudo bom? Vou fazer uma participação especial aqui com o Murilão Do Ruka Life Dentro da Arguilingá, aqui de Maringá, Paraná E a representante oficial da marca Dinastia Arguiles Eu vou deixar depois no finalzinho do vídeo Um cartãozinho para quem tiver interesse Tanto em atacado quanto em varejo De comprar o Arguilingá Pode chamar ele no inbox, no WhatsApp A gente vai deixar os contatos dele aí Como o Murilão disse no vídeo também Na hora que ele ia abrir o prato Vem um fly E nesse fly vem os produtos da marca O abafador que chama Rocket O Arguilingá Pequeno Hogshead O que parece o Miyamosa, né? Só que com uma fumabilidade melhor O material melhor também E acabamento É o Pistol E o Grand chama Sarabe Em breve, se der a gente faz uma review dele também E o prato que é o Iclas, né? Que não vem no fly Por causa que já vem O fly é dele mesmo Com a explicação das escritas Bom, ele já deu uma breve introdução Sobre o Arguile Mas a gente vai mostrar detalhes do Arguile Do prato E do abafador Tá? Eu vou colocar um vídeo agora Que a gente gravou As partes dela tudo certinho E vou explicar certinho cada parte dela Depois a gente volta Fala rapaziada Vamos mostrar aqui Os produtos da Dinastia Narguiles Tá? Uma marca nacional Tá? Vindo agora no mercado Com uma Uma gama grande de produtos, tá? E a gente vai analisar O prato O abafador E o Arguile Tá? Vamos começar pelo abafador O abafador Tá? Aqui não é adesivo O nome do abafador é o Rocket Tá? Da Dinastia Não é adesivo, tá? É uma pintura Feita nele aqui Tá? Design bem diferente Dos abafador tradicional Preto fosco Bem bonito Tá? Depois Vamos para o prato Tá? Eu tô com o prato aqui Veio Um folhetinho Marca Tá? Aqui dentro tem algumas informações Do prato E o prato Chama Iclas Iclas Bom, vamos falar aqui do prato Tá? O prato é o Iclas Tá? Vocês podem ver Bem diferente Dos pratos tradicionais Que a gente tem no mercado Tá? É um prato bem, bem pesado Bem, bem pesado Aqui no meio vocês podem ver Ó É bem detalhado Aqui são umas escritas árabes Que Trazem algumas orações árabes Sagradas árabes Tá? E aqui no meio Pelo que me informaram Tá escrito Família real E a marca Em si Tá? Tá estampado aqui Tudo escrito em árabe Tá? Prato bem, bem pesadinho Tá? Vocês podem ver os detalhes dele aqui Tá? E junto com o prato Vem esse Folhetinho aqui Que ele vem com Toda a explicação Das escritas Do material E etc Tá? Do arguile E aqui atrás Tem todos os produtos da linha Tem o arguile grande Tem esse médio O pequeno Que a gente vai falar já já E o abafador Que é o Rocket Que a gente já mostrou Beleza? Deixa eu pegar agora O arguile Pra gente gravar Tá? O arguile Ele vem nessa Embalagem aqui Escrito de Dinastia Arguilhas Tá? Desenho Simbolo deles Tá? Vou abrir ela aqui E aqui temos O tema da review De hoje Hogshead Tá? É... Já adianto pra vocês O arguile é inteiriço Tá? Não desmonta nada Nem a Dom Stein Nada Tá? Aqui a gente tem O encaixe de mangueira Tá? Na lateralzinha É... E aqui a gente tem O respiro Que é uma bolinha De nylon Tá? Vou ler os detalhezinhos Dele aqui Esses três Parafusinhos aqui Acho que vai Segurar o prato Aqui em cima também Tá? O diâmetro dele É o diâmetro Dos arguiles nacionais Padrão Não foge muito Do padrão Tá? Mas o Charme desse arguile É... Ele é madeira Tá? Com Essa Parte de couro Aqui Uma... Uma cinta de couro Vamos dizer assim Onde a gente tem aqui O símbolo da marca Tá? E ela reveste Todo o arguile Tá? Bem, bem bonito mesmo Esse vermelho aqui Com o couro preto Ficou muito bonito Aqui tem a parte de baixo Ó O buraquinho Da mangueira E aqui o do respiro Tá? E ele É... Feito de alumínio aqui Revestido com a madeira Tá? Mais uma vez, gente Ele não desmonta Tá? Ele é um arguile Inteiriço Beleza? A gente vai montar aqui Daqui a pouquinho Eu já volto fumando Bom, galera Voltamos mais uma vez Aqui O principal tema Da review de hoje É a Steam Do arguile Dinastia Hogshead O principal diferencial Dele é Com o arguile De madeira Coltado a meta Em couro Ele é revestido Em couro E outro diferencial Dele muito legal Também É o respiro Que a gente pode dizer Que é um respiro interno Uma bolinha de nylon Então a purgada dele É tipo Pra assoprar ele Limpar o vaso É extremamente Leve Então é um arguile Que dificilmente Vai subir água Não sei que a pessoa Veja um cavalo E sofre forte Sempre tem Mas o arguile É bem legal E a gente vai Mostrar como que É a fumabilidade Dele E etc Bom galera Posso dizer pra vocês Que eu estou impressionado Com o arguile Tá? Fluxo Extremamente leve Extremamente leve O respiro O respiro Altamente funcional Na purgada Você limpa Completamente o vaso Uma purgada Não precisa mais Do que isso A gente está usando Um vasinho escuro Então talvez Não vai dar pra ver No vídeo Mas a gente fez Todos os testes Nele Extremamente funcional Lembrando também Que é a primeira vez Que o Murilão Fuma nessa arguile Eu já havia fumado Antes E pra limpar o vaso Precisa somente Uma assoprada É um arguile leve Não fica pra trás Nenhum Outro nacional Do mercado Lembrando que A gente está com Setup Um Mucabou Três carvões Da Ecoco Representante Do canal Eu vou colocar Um vídeo Do setup Num cantinho Aqui Vocês vão estar Vendo ele Bem de pertinho Daí O vaso É o do Mia Se eu não me engano É o Mia O prato Iclas Que o Murilão Já falou A Steam Hogshead Que é o tema Da review O abafador Hot Da própria marca Lembrando que Esse detalhe Do abafador Não é adesivo Como alguns outros Que com o tempo O calor afeta E vai ficando feio Ele já é Próprio da tinta Então acho que Dificilmente vai ter Algum problema Quanto a isso E nós estamos usando Três pecinhas Do carvão Do nosso patrocinador Ecoco Tá Estão aqui já Fumando há uns Vinte minutinhos Mais ou menos Tá E o arguilha É extremamente Excelente Gente Quem puder comprar Quem tiver curiosidade De comprar Pode comprar Que não vai se arrepender Pra mim Um dos melhores Nesse tamanho Nacional Tá A marca Tá vindo aí Com uma proposta Muito boa Desse Madeira Com couro Eu achei Extremamente bonito Tá Extremamente bonito E muito funcional Porque não adianta Também ser só bonito Se o arguilha Na hora de fumar For uma bosta O arguilha é excelente E lembrando também Outro quesito Que muita gente Vai se questionar Que a gente Tinha falado antes É o preço O preço dele é bem legal Já tem várias Tabacarias E quem precisar E quem precisar Vai ter meu contato Para atacado E varejo As melhores lojas Do Brasil Com certeza Vão ter os produtos E é um produto Que não foge muito Do orçamento Da galera Comparando a um Acabamento bem superior A gente pode comparar O preço mais ou menos Do Joker Que é um Dos arguilhas mais caros Do mercado Hoje Vamos dizer Assim Dos Dos pequenos Pequenos Dos menores Arguilhas Tá Mas olha Sinceramente Estou impressionado O arguilha É muito funcional Muito leve Não perde Para nenhum arguilha Para nenhum arguilha Tá E todos os arguilhas Vão embalagem também Bem legal Diferencial da marca Que não é Uma caixa Que se cair Água Pode estragar É um negócio É uma embalagem Bem legal Que você pode deixar Guardado O arguilha Ou se você quiser Dá para fazer outras coisas Também com a embalagem Tá Bem interessante Dá uma fumadinha Aqui também Para vocês verem Tá Essa mangueira Pessoal Olha Estou Sem palavras A dizer do arguilha Arguilha Extremamente leve Extremamente funcional Esse respiro Vocês podem ver Que ele não é Não tem uma pontinha Saindo Igual a maioria dos arguilhas Ele é interno Tá Como eu mostrei para vocês Na No detalhamento Do arguilha Tá Todas as peças Dele é interno Novamente Ele não desmonta Tá Ele é uma parte Interiça Dá um stain O corpo dele Ele não desmonta Tá Mas é bem Bem bacana Vai estar com preço Bem acessível O pessoal vai Vai gostar bastante dele Tá E é isso E vamos fazer uma brincadeirinha Que eu nem falei Para o Murilo Quem assistiu o vídeo E falar do vídeo Comigo Querendo adquirir o produto Vai receber uns contos Aí O que mais vocês querem A gente está trazendo O melhor para vocês Beleza Não tem mais desculpinha Quem quiser Só adquire Então A gente vai encerrando por aqui A gente vai continuar A nossa sessão Nessa Delícia de arguilha E voltando Na próxima review Beleza Um abraço Deixar um abraço Para todo mundo Que acompanha Um abraço Para o pessoal Da ECOCO Para o Rodrigo Colaborador Que não pôde estar Com a gente aqui Mas em breve Nós vamos estar Junto com uma review E vamos ficando por aqui Beleza Até a próxima Um abraço Bora fumar arguilha Só voltando galera Uma coisa que a gente Esqueceu de falar Esse arguilha aqui Que a gente pegou A madeira dele É um vinho Com uma parte De couro preto Mas ele tem Uma variedade Grande de couro Tem marrom Com acabamento De couro marrom Tem acabamento De couro branco Futuramente Vai ter outras cores também E algumas Destinadas as mulheres Também Que meninas também Fumam Com certeza Então assim Não tem só dessa cor Tem uma variedade De cor Assim como os outros Arguilhas também Tem cores diferentes Beleza Então Fechou Até mais